Olá galera no YouTube! Então gente, eu vou ensinar pra vocês a fazer um suco de coco Mas suco de coco? Pois é gente, é maravilhoso! Meu irmão veio aqui pedindo pra eu fazer essa receita e ele tinha tomado na casa de um amigo, né? Aí inventou pra eu fazer aqui em casa, eu fiz Mas ficou tão gostoso, gente, que eu achei melhor dividir pra vocês também, certo? Então, vou mostrar pra vocês agora Aqui gente, o delicioso suco de coco Hum, muito bom! Vou ensinar pra vocês a receita agora, tá? Então, vamos para o passo a passo Vamos precisar de três cocos Esse coco aqui meu, ele não tava tão verde, mas também nem tão seco, tá vendo? Vamos precisar também Da água de coco Gelo E adoçante Ou açúcar Eu uso o adoçante Vamos lá Colocando o coco A água do coco E vamos bater E vamos bater O adoçante Ou açúcar A gosto Também O gelo E vamos bater de novo Está pronto Nosso delicioso suco de coco Vídeo Clique em gostei Se inscreve nesse canal E compartilha para os seus amigos Tchau, gente Até o próximo vídeo Beijo, beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí